Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Casal Revira Mundo. Hoje nós estamos saindo da cidade de Pinhalzinho, minha terra natal, em direção a Chapecó. Rodaremos aproximadamente uns 45 quilômetros até chegar à cidade conhecida como a capital do Oeste Catarinense. Algumas curiosidades sobre Chapecó. Chapecó tem uma área territorial de 626 quilômetros quadrados e atualmente possui uma população estimada acima de 220 mil habitantes. Chapecó também está localizada a 550 quilômetros da capital de Santa Catarina. Ou seja, estamos mais longe da capital catarinense do que se partíssemos da capital do Rio Grande do Sul, que é Porto Alegre. Este é um monumento dedicado ao Desbravador. Monumento que representa um homem com vestimentas gaúchas, em homenagem a todos os desbravadores, que em sua maioria eram gaúchos, de origem alemã e italiana. A estátua tem uma altura de 14 metros e pesa em torno de 9 toneladas. Esta igreja é a Catedral de Santo Antônio. Santo Antônio é o padroeiro da cidade de Chapecó. O casal Reviramundo está entrando aqui no Chapecoense, eu não sei nem se pode, mas nós estamos entrando. Neste momento, então, vamos adentrar a Arena Condá, o estádio da Chapecoense, ou Associação Chapecoense de Futebol, fundada em 10 de maio de 1973. Também conhecida pela população local como Chape. A Chapecoense surgiu da junção de dois times amadores, o Atlético de Chapecó e o Independente. A busca era profissionalizar o futebol no oeste catarinense. A Arena Condá possui uma capacidade de público de mais de 20 mil pessoas. Temos um episódio muito triste relacionado à Chapecoense, que foi o acidente aéreo em 2016 que vitimou 71 pessoas, quando da primeira competição internacional da equipe. Nem só de turismo se faz um passeio. Tivemos o privilégio de passar alguns momentos com o Alex Murat e também com o nosso amigo Daniel e seus familiares. Foram momentos inesquecíveis nesse passeio. Estamos iniciando o nosso retorno ao Rio Grande do Sul, num domingo, e pensa num frio. Fomos surpreendidos pelo tempo, uma vez que a previsão não estava marcando tanto frio. Inclusive no painel da moto da Estela ali apareceu risco de gelo na pista. Nós estamos viajando agora numa temperatura normal de 4 graus. Em cima da motocicleta parece que diminui mais uns 10 graus. Realmente muito frio na data de hoje. Inclusive fica difícil aí pra fazer as gravações, porque o cara só quer pilotar, vencer os quilômetros e chegar em casa. Pensa num perrengue que eu estou passando com a Estela aqui, ouvindo no intercomunicador. A mulher realmente está congelando em cima da motocicleta. Não quer mais saber de passear no inverno de motocicleta. Bom pessoal, acho que nós vamos finalizando o vídeo por aqui. Obrigado por quem acompanhou. Um forte abraço, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.